Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciei a boa nova a toda criatura. Veja, uma coisa impressionante e a grande realidade da vida é que Deus nutre um amor infinito por cada um de nós. Por você, por mim, por toda a humanidade. Em cada um de nós deve haver a certeza de que Deus ama seus filhos e ama tão profundamente como ninguém jamais amou até hoje. Pense nisso, tome posse já antecipadamente. Porém, tem um detalhe, como o pai corrige seus filhos, ele permite, às vezes, que os filhos sejam provados para que a lição seja assimilada, seja aprendida. Deus apresentou seu plano de salvação que tem como objetivo principal conhecer e vivenciar a sua palavra no dia a dia. Por isso, meu caro irmão e a cara irmã, mesmo com as suas limitações, cabe a você cumprir os desígnios de Deus para a sua vida. Pense nisso e tome posse. E agora vamos silenciar para poder conversar com o Senhor. Você pode colocar para Ele suas intenções, lembrar pessoas que você está orando por elas. Enfim, ter um momento somente teu com o Senhor. No instante de silêncio, faça isso. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição clicando aqui embaixo. E deixe aí no chat o seu comentário, compartilhe o link para as pessoas, né? Para que a palavra de Deus possa ir se espalhando. E eu gostaria de convidá-lo para as 18h30, estar conosco, nosso momento diário de oração ao vivo. Veja o link aqui na descrição. Que você tenha um dia abençoado. Um grande abraço. E aí E aí E aí Amém.